Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vai ser o vídeo de perguntas e respostas. No meu Instagram eu deixei uma caixa de perguntas para vocês fazerem e estamos aqui para responder. Há quanto tempo namoras com a Dasha? Namoro com a Dasha vai fazer 4 anos, agora no final de Dezembro deste ano, a 31 de Dezembro, certo? Estás certo? Tens o objetivo de ter uma rubrica de cozinha fixa? Tenho ideias de fazer uma rubrica de cozinha, sim, ligada à comédia também. Estive em conversas com o tio Gelo no último vlog, para quem viu, em relação a ter uma rubrica de stand-up cooking, ou seja, seria stand-up comedy misturado com cozinha. E pode ser uma ideia que pode resultar bem, embora eu não tenha confiança ainda para avançar de pé juntos. Deixem nos comentários aí em baixo o que é que vocês acham. Muita gente perguntou onde é que tu aprendeste a cozinhar e se tinhas algum tipo de formação culinária. Não tenho nenhum tipo de formação culinária, tudo o que eu aprendi foi na internet, devido a ir morar sozinho muito jovem e eu tinha que fazer os meus almoços, os meus jantares e sempre que eu cozinhava era uma merda, portanto eu passei a ir ao YouTube mais vezes e fui aprendendo assim. Porquê é que deixaste de trabalhar com o Indon? Eu não deixei de trabalhar com o Indon, porque nós ainda temos um negócio pendente, mas deixei de trabalhar com o Indon nos vlogs porque a nível de logística não era execuível, porque na minha empresa eu tenho muitos clientes, tenho muito trabalho a atender e estar a viajar e a reservar o meu tempo sempre para estar com ele a fazer os vlogs não fazia sentido para mim, nem monetariamente, nem a nível de produtividade para a empresa, para a Ruif Studios, mas não é verdade que eu deixei de trabalhar com ele, deixei de trabalhar com ele nos vlogs, mas ainda temos coisas pendentes. Tens algum sonho que gostavas de alcançar ainda este ano? Se sim, qual? Sim, tenho um sonho para realizar este ano e espero que se concretize, porque já estamos a meio caminho, quero abrir o meu primeiro restaurante e estamos a tentar abrir em Lisboa. Porquê que deixaste de fazer sons? Eu não deixei de fazer sons, continuo a fazer música, tenho muita música para lançar, até com artistas que vocês gostam e ouvem, mas não tenho tanto tempo assim para fazer com tanta frequência. Gosto de alocar um bom pedaço de tempo para fazer os meus videoclipes, fazer as coisas bem pensadas e lançar boa música, mas eu nunca vou parar de fazer sons, música é das minhas maiores paixões. O que é que te dá motivação para gravar vídeos? Eu simplesmente gosto de vídeo, sou um gajo que gosto de fotografia, vídeo, música, portanto tem tudo a ver eu estar a fazer este tipo de trabalho, vlogs, videoclipes, fotografia, música, simples. Qual foi a proposta mais estranha que já te fizeram? Não foi uma proposta estranha, mas foi sem dúvida um deal estranho. Pagaram-me um voo de primeira classe para Paris para ir filmar uma pessoa que eu não posso mencionar, nem dizer o nome. E eu fui lá a Paris e simplesmente fui passear com a minha namorada, nem chegámos a fazer trabalho praticamente nenhum, mas depois à vinda viemos de jato privado e lá dentro do jato já cheguei a filmar, já cheguei a fazer o serviço, mas foi sem dúvida estranho ir assim à última hora a Paris e voltar de jato privado e nem sequer fazer o que era suposto em Paris. Acho que foi assim a cena mais estranha ligada ao trabalho. Como conheceste o Américo? O Américo estagiou para mim no ano passado, estagiou para a Ruif Studios através da escola. Foi logo um clique, gostei muito dele como pessoa e como trabalhador também, é um miúdo muito empenhado, ainda tem muito a crescer. Foi sem dúvida um clique e hoje em dia estamos a trabalhar juntos e penso que será duradouro. Quais são as tuas fontes de rendimento? Eu tenho vários fontes de rendimento, nenhuma delas é assim super massiva, mas um dos conselhos que muitos milionários e pessoal carregado dá é que tu não deves colocar os ovos todos numa cesta e deves diversificar. Tenho uma empresa que aluga material de cinema, tenho a minha produtora, a Ruif Studios, em que trabalhamos com artistas e empresas, anúncios, etc. Tenho também a música, que gera também revenue através das streams nas plataformas digitais. Neste momento tenho também o YouTube, não me gera muito, mas já gera algum dinheiro através das visualizações e tenho também os patrocinadores dos vídeos. Tenho uma página de links afiliados da Amazon, tenho também a minha loja de merchandise, vende droga. Pensas em trocar o Tesla? Não penso em trocar o Tesla, acho que o Tesla é dos melhores carros do mundo para daily. Claro que tem aqueles atrasos do carregamento, mas isso é uma coisa que tu planeias e planificas o teu dia e consegues facilmente orientar-te. Segunda-feira vou mudar a cor do carro, portanto acho que isso já é mudar o Tesla, de certa maneira, mas sim, tenho planos de dentro de um, dois anos, ir buscar o meu primeiro super carro, a Gasly! exótico, uma coisa mais exótica, estou à procura de um carro mais exótico, sim. Quando é que vens a Sintes? Quando a tua mãe ligar. Sabes falar ucraniano? Não sei falar ucraniano, mas sei falar russo, aprendi o básico, estive a estudar de propósito para poder falar com os pais da minha namorada. Os pais da minha namorada não falam português, só a mãe é que dá uns toques, mas é muito, muito pouco, mas eu sim, falo russo e entendo russo. E agora eles querem me ouvir a falar, de certeza, absoluto. Olá, como é que estás? O que é que estás a fazer? Mas é pá, sei lá. Amor, o que é que queres que eu diga? Me amas. Eu te beijá, lhe beijá, mãe. Dere-me a vaca, estou tirando-as do leite. Você também ligar? Uma excelente pergunta. Eu acho que só sou realmente feliz quando estou a comer a tua mãe. Não, mas sou feliz, gosto muito do que faço, obviamente. E só sou realmente feliz quando estou em movimento, quando estou atrás de um objetivo e do próximo, e do próximo. Aí é que eu sou feliz. Se uma baleia der um tiro de outra baleia, as notícias são baleia, baleia, baleia. A tua mãe tem porto de armas. Espero que tenham gostado do vídeo. Põe um like no vídeo, vamos atingir mil likes. Não, mas já, comentem o vídeo, deixem like, partilhem, ativem as notificações para não perderem mais vídeos. Estamos a dropar vídeos todos os dias, estamos aqui no Algarve neste momento. E... Fiquem vivos para o próximo. Seus cães...